Zez e Arão disseram ao faraó O Deus dos israelitas diz que você deve deixar o povo dele em liberdade Se você não os libertar, coisas ruins vão acontecer Mas o faraó não quis ouvir Assim, Deus transformou a água do Egito em sangue Ninguém podia beber Depois, ele encheu as casas do Egito com rãs Elas estavam por toda parte Ainda assim, o faraó não quis ouvir Então, Deus encheu os céus do Egito com piolhos Eles cobriram as pessoas como poeira Depois, ele mandou muitas moscas contra a terra do Egito Ainda assim, o faraó não quis ouvir Por isso, Deus matou os animais do Egito Cavalos, jumentos, camelos, ovelhas, vacas e cabras Então, ele cobriu os egípcios com feridas Ainda assim, o faraó não quis ouvir Depois, Deus mandou pedras de gelo para destruir as plantações do Egito Sua cevada e linho foram destruídos Então, ele enviou gafanhotos para comer as plantas que restaram Ainda assim, o faraó não quis ouvir Então, Deus enviou escuridão em toda a terra Mas novamente, o faraó não quis ouvir Deus disse Eu vou matar todos os filhos primogênitos do Egito E todos os primogênitos dos animais O meu povo deve matar um cordeiro Comê-lo e colocar seu sangue nos batentes das portas Verei o sangue e passarei sobre suas casas Aquelas crianças não vão morrer Vocês se lembrarão disso para sempre Isso será a Páscoa Os israelitas obedeceram a Deus Mas os primogênitos dos egípcios morreram Até mesmo o filho do faraó Finalmente, o faraó ouviu Ele deixou os israelitas irem embora